Como é que é pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves, Boaica. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá dar início a mais um episódio. O do meio-dia está já a entrar no YouTube, está a renderizar. Que horas são isto? 11h50. Ele deve entrar meia hora mais tarde, lamento imenso. Este já é o das três da tarde. Três, três e meia. Depende das horas que o outro entre. Vamos embora pessoal. Estamos na luta. Agora temos o jogo Santa Clara. Vamos lá ver como é que isto corre. Tem que correr bem, não é? Mário Rui, chamado à recepção. Porto joga com o Gil. O Porto vem de uma derrota com o Benfica, muito importante. Ganhou 5-1. Foram para lá chateados. Receberam o Gil Vicente e estavam chateados. Deram 5. Sporting, anuncio nova formada de jovens. Ok. E o que parece melhorzinho é o Diogo Mendes, que é a guarda-redes. 16 anos. Então o que é que a gente vai fazer com o Dioguinho? Agarra nele. Móvel para a Senha. Está disponível para o Sub-19. E a gente agarra nele. Não é a Tactics. Ah, meu Deus, é treino. Ah, ele ainda não deve estar na primeira, não é? O Ramos não deverá assinar com o Diogo e Lory. Ainda sem lugar para o Acunha. Plata dispensada pelo Equador. Senta Clara ganhou. Camada jovem do Sporting sofre goleada contra sub-19 do Sporting. Até o guarda-redes não jogou. E aí a gente vai contratar este. A jovem talento dependes tanto do nível da primeira equipa. A gente só contrata o ex-citando jovem talento. Já estás no sub-19 já, sem senhora. Sub-19 não na equipa principal, mas eu quero te pôr aí a treinar. É, estes dois têm que ir embora. Andamento imenso, mas eles comigo não estão a jogar grande coisa. Estão a roubar espaço. E aí é o Mureirense. Ó Mureirense. Faz o costinho. Vá lá. Faz o costinho aqui ó pai. Fazias um costinho. Um gai faz bichinho. Gil. Vai lá para cá para o Famalicão. Bem fica. Pois. Ainda para cima. Tem penaltis todos os jogos. Como é que eu vou ganhar se eu não tenho penaltis? Tenho erros de equipa de adversário para ver como é o jogo passado. Olha ao Porto, veja que o Braga... Porto já foi. Desiludido, espero que está ali. Clubs em Portugal preparam-se para dispensar jovens futebolistas? Ah! Estamos de forma decente. É preciso do lateral, exato. O Rosia está cansado, chaval. O Pedro Mendes também está cansado. Ah, meu Deus, meu Deus. Este é assim. O Eduardo Henrique não pode jogar. Pelo, pelo. Hoje vai para lá o Wendel. Dupiá o Wendel e o Bruno Fernandes. Já vamos jogar assim. Agora preciso dos extremos de qualidade. Chavane e Plata. E bora! Para cima deles. Essa é a Cunha e Vieta. E a Cunha e Vieta. Vem a Cunha. Vem a Cunha. A Cunha é muito inconsistente. O problema da Cunha é esse. Então eu estou com vocês aí desse lado. Está tudo bem? Já deixaste o like? Já sabes? Como é que é? Ah! Às vezes o Baker pede. Não esquece de pedir o like. O que me interessa é que vocês se sintam bem e estejam satisfeitos. Mas se estiverem satisfeitos e se sentirem bem. Deixem o like. Que o Baker agradece. Então não cortas isso cá. Estás a dormir. Estás a dormir. Estás. Esse Borja não corta a linha de remato. Não tem nada. Não. Não tem nada. Também a culpa foi do Renan. Que ele lançou a primeira aposta é dele. E o homem não está lá. Esse Luís Filipe também está sempre a jogar bem a dar mal. Tem a capacidade para fazer diferente. Vamos lá. Um remate à baliza, um golo. Reparem bem nisto. Vamos perder? Porra! Não dá golo. Não dá golo. Agora Sporting. Já fomos. Toma ninguém vai à bola. Adeus campeonato. Joga um bocadinho para a melhor equipa e não é assim não. Já foste. Mandele brilha. E agora o Porto ganha. Acabas em terceiro. Por acaso não. Tens um jogo a menos. Mas o primeiro lugar já foste. Portanto, ele fica já campeão. Ele fica já campeão. Antecipadamente. Um momento. Não vale a pena. Vamos ter uma estrela. Eu acho que pode ser útil para mim. Obrigado. 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 Ele vale 115.000, estou a mandar só isto. Vai embora. Então, vai à borla, vai à borla, deve ir à borla, então não vais à borla, mas devem pensar o quê? Ah, o Sporting não se importa, leva só umas camisolas e umas bolas. Leves, umas camisolas e umas bolas leves. Então, vamos lá. Ai, sacode. Ao menos vamos à Liga dos Campeões, fazer figuras. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Um, 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 um. Então, está a crescer a força, como é que não vai sentir a diferença? Um, 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 um. É, desculpe. É que este almeiro é bem melhor para o que esse. Com preparador, o almeiro é muito bom. E também está sempre assim com medo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Estou bem melhor do que isto. Só o renovei aqui com este e tal. Contrado por um de santa tremenda Está bem O cheiro de mim vai-te ilusionado O bacalho já vai ilusionado E o meio dia Está na hora do almoço O que é que acham? Fazer este jogo Finalizar Pôr logo o episódio a bombar Do FM Desseccionar com os resultados que a equipa está a ter em campo Toma de mim embora É o que é que acham? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, não é isto. O modelo enfrenta o teste difícil, recebe o manual de NGESMAT. E Manuel Ferre quer que a equipa dê a volta por cima. Quanto é que eles querem? Quarenta e seis minutos. Vai direção, vamos embora. Ah, buch. Ah, buch. Ah, buch. Ah, buch. Ah, buch. Ah, buch. Se não irá alterar a situação. Palhaço. Palhaço. Quinze milhões. Ah, buch. 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 Ah, tá vindo de novo. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado, mas andamos a brincar aos Cowboys. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado. O Luís Filipe não faz golos, vai o Pedro Mendes para lá. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado. O Coates pôs os pés pelas mãos no jogo passado. Obrigado. 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 A bola não entra. Não se centrem nisso. Não é preciso. A bola não entra. 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 Obrigado. Obrigado. Bem jogado. Centro essa porra, mano. O que foi? Onde a bola? Demorou um ano para se entrarem. Não, está a cunha a fazer falta. Acabou. . 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 São campeões aqui na 1ª época do Monsebdo FM, vamos ver como é que corre a 2ª época, vamos pensar, vamos ver, vamos arranjar aí a minha equipa, vai haver vendas, vai haver jogadores da formação a subirem, vamos ver. Bem, Daqui com vocês foi o Ruben Alves e o episódio deste 3 não se esqueçam, deixem o like, aquele abraço e fui! Obrigado!